salve salve moçada bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje vai trazer pra vocês o que será o nosso primeiro vídeo de um box no canal que nada mais é que esta webcam que é a longitex c920 eu decidi adquirir esse produto pelo fato de poder trazer agora as gameplays com facecam então a gente vai estar gravando e vocês vão estar vendo minhas reações ao vivo tanto no bf1 quanto alguns jogos de terror que eu vou estar trazendo como outlast 1, 2, 1 já tem bastante tempo mas vou estar trazendo ele para o canal de novo o outlast 2 e agora vão estar lançando alguns outros jogos também além do fifa também vai ser legal a gente trazer essa facecam beleza então vamos logo pro vídeo né de um box e bora lá bora fazer esse um box dessa câmera que é pessoal é uma das que eu pelo que eu pesquisei é uma das que são mais usadas pelos youtubers entendeu pessoal aí que faz as vídeos aí para os canais aí os seus canais é é a mais usada por eles vocês podem ver aqui a técnica aqui é zero né nunca foi muito bom pra ver presente sempre saia ralhando tudo bem que nunca estragou nenhum né já chegou já arregaçando abrindo tudo quebrando é isso aí muito bem embalado por sinal muito bem embalado e aqui está a nossa câmera e outro detalhe pessoal é essa câmera era de madrugada quando tava naquela indecisão tava jogando tava até jogando bf1 e tava naquela indecisão de que se comprava ou não é se ia ser útil útil óbvio que seria né mas se seria o momento adequado para estar comprando e eu decidi falei eu vou comprar e comprei umas duas horas da manhã tava jogando e comprei oito horas da manhã o rapaz já tinha postado o produto então vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo é da empresa né que eu comprei agora não me vem na cabeça o nome não não tô lembrando mas eu vou deixar o link na descrição super recomendo é muito bem qualificado eu comprei pelo mercado livre muito bem qualificado essa loja e vou deixar aí na descrição o link pra quem quiser adquirir esse produto comprá-lo por essa empresa porque além de chegar rápido e muito bem embalado né então vamos lá continuar abrindo aqui pra não ficar um vídeo de meia hora de um box né eu não sei se é delicado não é meu forte já tem aqui uns uns vamos lá no lado aqui se tirar isso aqui vai mais fácil aí eu vou cortar a unha tá vendo ó agora precisava dela tá vendo essa câmera que eu tô gravando aqui pessoal agora esse um box é a do pc beleza eu vou fazer agora para vocês um vídeo para vocês verem a diferença da qualidade da qualidade se a qual vai ser a diferença beleza para ela e vocês vão tá vendo aí comigo a diferença beleza ela não vem com tripé tá para quem pensa em tá usando ela sem tá apoiando aí no no pc é bom você já se for comprar tá olhando o tripé beleza para a câmera e ela é bem pesadinha por sinal na verdade não é a câmera acho que é o suporte dela esse suporte deixa eu mudar aqui na verdade esse suporte aqui dela que é o mais pesado o material dele parece que é pesado ela vem com um adaptador vizinho aqui ela vem com esse acessório aqui tá vendo que é para você colocar no tripé e pelo que eu pesquisei se vocês eu vou tentar fazer vou tentar fazer um caseiro e vou postar o vídeo aqui se eu conseguir beleza porque dá para você fazer um tripé caseiro então eu vou tá fazendo e vou trazer aqui para vocês verem e avaliarem o que vocês acharam beleza beleza então esse aqui é o suporte que você vai encaixar pode ser aqui na webcam na webcam no computador como também pode ser no tripé caso você decida comprar um tripé beleza então agora pessoal eu vou dar um intervalo zinho aqui beleza eu vou instalar a câmera ok fazer o teste para vocês avaliarem junto comigo aí a qualidade desta câmera beleza falou tamo de volta vejam só a diferença pessoal da qualidade desta câmera sensacional eu pelo menos vendo aqui me vendo notei total diferença da qualidade da câmera sem comparação é muito 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 boa e acredito que vai ser bem eficiente para a gente aqui no canal né e é isso aí pessoal vou deixar o link na descrição para vocês podem ver que não deixa a gente mais bonito não entendeu se você é feio como eu vai continuar sendo feio mas em alta definição 1080p e vou deixar o link na descrição beleza é do da empresa na qual eu comprei a loja é muito boa foi muito rápido super recomendo muito bom mesmo é a todo momento o vendedor mostrava me mandava mensagens sobre o produto né como que estava no correio se já tinha chegado na minha cidade se já estava a caminho etc o tempo todo e gostei bastante mesmo então eu vou deixar para vocês o link quem pensar um dia em comprar não existe pode comprar que é sensacional a qualidade da câmera muito boa mesmo beleza então pessoal é isso aí se gostou deixa o like comenta compartilha se inscreve no canal se está gostando do conteúdo ativa o sininho para você ficar aí por dentro dos próximos vídeos que vão estar vindo no canal como eu disse do fifa ou de leste bf1 rainbow six então se gostou não esquece deixar o like e comentar beleza galera salve salve com deus